Libertadores da América 2023, a sexta rodada, o jogo Corinthians e Liverpool, vai ser na quarta-feira, dia 28, dos 6 às 21h30, pela sexta e última rodada da Libertadores da América 2023. E aí pessoal, o Corinthians vence o Liverpool? Deixem nos comentários aí para quem vocês estão torcendo. Vamos lá então, começando com o Corinthians, as questões energéticas para o Corinthians, para essa partida contra o Liverpool. O Corinthians vai vencer o Liverpool pela sexta rodada, Libertadores da América 2023, o Corinthians vai vencer o Liverpool. Vamos lá então, Corinthians. Três cartas no tarô para o Corinthians, o Corinthians vai vencer o Liverpool, sexta rodada, Libertadores da América, fase de grupos, né? A última rodada, fase de grupos, o Corinthians vai vencer o Liverpool. Vamos ver se o Corinthians vai vencer o Liverpool nesta sexta rodada, Libertadores da América, as energias no tarô para o Corinthians. Bom pessoal, no tarô, começando pelo tarô aqui, tá? São cartas um pouco difíceis aqui, tá? A carta da Lua, insegurança, dúvidas. A carta do Louco se aventurando, talvez, às jogadas, não tendo algumas respostas favoráveis, digamos assim. A carta do julgamento também, né? Jogando a todo tempo, críticas, indo com bastante pressão para essa partida, né? No Baralho Cigano já há escolhas aqui que não serão favoráveis, né? Na primeira carta, a carta da Cruz trazendo muita dificuldade. A carta dos livros precisa ter algo que venha de uma maneira mais positiva. Não vejo na primeira linha uma questão muito favorável. Na segunda linha também, pessoal, a carta da Aliança, que ao lado da carta da Torre, talvez não tenha aí, né? Um entrosamento muito forte do time, né? O coletivo possa trazer uma instabilidade, uma insegurança. E isso possa trazer, sim, um distanciamento, um distanciamento, né? Do resultado. A carta da criança mesmo, a carta da mulher, né? Mesmo que tenha essa questão de buscar, né? A intuição, em algum momento, estar mais positiva. Eu não vejo que tenha uma questão de vitória aqui para o Corinthians. A gente vai ver ainda, né? Para o Liverpool, mas eu vejo bem desfavorável aqui, tá? Finalizo com a carta da criança. Renovando esperanças. E também tem essa questão de ingenuidade, né? Que possa estar ligada a carta do caixão aqui ao lado, né? Essa questão de que algo possa ter um fim aí. E que não seja um final tão esperado, digamos assim, por muitos. Tá bom, pessoal? Vamos ver, então, para o Liverpool. Se as condições não são, né? Talvez mais desfavoráveis ainda. Mas eu vejo que o Corinthians dificilmente possa vencer essa partida. Vamos lá, então, para o Liverpool. Bom, pessoal. Então, agora para o Liverpool. Nesta sexta e última rodada, Libertadores da América 2023 no jogo contra o Corinthians. O Liverpool vai jogar contra o Corinthians fora de casa. Será que o Liverpool vence o Corinthians? O Corinthians, quarta-feira, dia 26, quarta, 28 de 6 às 21h30, sexta rodada. O Liverpool vai vencer o Corinthians. O Liverpool vai vencer o Corinthians. Vamos ver. Agora, três cartas no tarot para o Liverpool. O Liverpool vai vencer o Corinthians, sexta rodada, Libertadores da América. O Liverpool vai vencer o Corinthians. Vamos ver. Bom, pessoal. Não é também tão positivo assim para o Liverpool, tá? Já começa com a carta da torre. Algumas questões não vindo da maneira esperada aí, né? E a carta da raposa também não acreditando nessa jogada, da jogada, digamos assim. A carta do Chicote também mostra um lado mais positivo, brigando, lutando bastante ao mesmo tempo. Então, ao contrário que para o Corinthians, na questão da união dos jogadores, aqui está um pouco mais favorável. Trazendo a carta da estrela ao lado, um pouco mais favorável nessa questão de união dos jogadores. Talvez as jogadas mais fortes aí para o Liverpool. A carta da âncora também possa mostrar esse momento de instabilidade, né? A carta da cobra, algumas excepções também, mesmo tendo ação, movimentação, jogando fora de casa. Então, eu vejo que um empate aqui seria muito favorável para o Liverpool. O Corinthians não vence, mas também pode não perder essa partida. Então, possa ter um empate aí. No tarô, a carta da justiça é algo que vem da maneira justa aí, que é o resultado, né? A carta do Mago trabalhando a todo momento, mas tendo dúvidas em algumas jogadas aí para o time do Liverpool. Então, respondendo aqui a pergunta, está bem equilibrado aqui, né? Nessa questão, nas tiragens relacionadas ao Corinthians e o Liverpool. Tem uma leve diferença aqui, um pouco mais de vantagem para o Liverpool. Talvez se tenha que ter um ganhador aí, digamos assim, né? Nessa partida, possa ser o Liverpool mesmo fora de casa. Mas eu vejo muito mais forte uma condição de empate aqui para essa partida. Então, respondendo aqui a pergunta, Corinthians e Liverpool vai ser um empate aí, pessoal. Nessa sexta rodada, Libertadores da América 2023, tá bom, pessoal? Eu agradeço muito até aqui. Quem gostou, deixa um like aqui, que ajuda muito o canal a crescer. Se inscreva no canal, quem não é inscrito. Deixem lá nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem, tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!